Comprei um McDonald's pra ela, ela não queria nem Burger King, mal, mal Quer quer Habibs? Não, não quer Habibs Não quer, não quer Subway, não quer Ragaz Não, queria McDonald's, tá bom, levei no McDonald's Oi, 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 oi Vagabunda do caralho Tá na larica? Oi, oi Tá na larica? Oi, oi Tá na larica? Oi, oi Vem de bocá na linguiça Tá na larica? Oi, oi Tá na larica? Oi, oi Tá na larica? Oi, oi Vem de bocá na linguiça Tá na larica? Oi, oi Tá na larica? Oi, oi Tá na larica? Oi, oi Vem de bocá na linguiça Sem tolambé no ovo Que colambé no ovo Sem tolambé no ovo Que colambé no ovo Gostou de dar a precheca novinha Chupar de novo Gostou de dar a precheca novinha Chupar de novo Vem torrada Vem torrada Sem travar vara Que caravá Oi, oi Sem travar vara Que caravá Oi, oi Tá na larica? Oi, oi Tá na larica? Oi, oi Tá na larica? Oi, oi Vem de bocá na linguiça Reisão brasileira Dubla vídeo São Paulo Filha da pô E aí, DJ P7 E aí, Jé, lança funk Cada lançamento é um estouro Vai com calma, cachorro Ela não queria nem Burger King Mal, mal Quer quer Habibs? Não, não quer Habibs Não quer, não quer Subway Não quer ragaz Não, queria McDonald's Tá bom, levei no McDonald's Oi, 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 oi Oi, oi Oi, oi Vagabunda do caralho Tá na larica? Oi, oi Tá na larica? Oi, oi Tá na larica? Oi, oi Vem de bocá na linguiça Tá na larica? Oi, oi Tá na larica? Oi, oi Tá na larica? Oi, oi Vem de bocá na linguiça Tá na larica? Oi, oi Tá na larica? Oi, oi Tá na larica? Oi, oi Vem de bocá na linguiça Sem tolambé no ovo Que calamé no ovo Sem tolambé no ovo Que calamé no ovo Gostou de dar a prexé Com a novinha Chupar de novo Gostou de dar a prexé Com a novinha Chupar de novo Ventorrada Ventorrrr dã Sem tolambé Para Quica na vá Vem de boca na lingueza Versão Brasileira, Dubla Vídeo, São Paulo Filha da puta, em miscelana vai merda Gosta de fumar pra meter, né vagabundinha do caralho Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado